Pastor Diego, a paz do Senhor, a minha irmã, depois das lives, que o Senhor está falando que Deus vai curar, que o Senhor vai libertar, nessa madrugada de domingo, ela passou muito mal, com uma dor na barriga, foi no banheiro, expiriu um negócio, umas carnes, uns tumores, uns trem esquisitos, eu só não mandei para o Senhor, porque eu não estou dando conta de mandar, eu não sei como é que manda, mas foi forte, Deus libertou, curou ela, saiu um monte de coisa de dentro dela, umas carnes, uns tumores. Glórias a Deus, parei aqui para gravar uma palavra profética, estou aqui no monte, glórias a Deus, entrei dentro do carro para gravar, olha para cá, o Senhor me deu algo muito maravilhoso para dizer para você, o inimigo, ele está soltando o que é teu, dar a vassúria, olha para cá, escuta, o adversário da tua alma, assim diz o Senhor, redobra a tua atenção, aquilo que é teu, o inimigo está soltando, dê em vassúria, escuta, e o que é por direito, virá na palma das tuas mãos, você crê nessa palavra profética? Se você crê nessa palavra profética, então digito aí, Deus está me dando o que é por direito, eu quero deixar uma palavra simples, quem sabe para você, né, olha aí, fala, pastor, não tem efeito algum, tem você que pensa, a palavra de Deus se renova, eu quero deixar aqui para vocês aí, as 43, 13, ainda que houvesse dia, o Senhor é, e não há quem possa escapar das suas mãos, operando Deus, ninguém impedirá, berevará, sai, Deus, o Senhor, não adianta o adversário, olha só o que o Espírito Santo de Deus está falando, tem gente aqui que o inimigo é espiritual, está tentando, arrumar uma confusão, né, o inimigo, o adversário da tua alma, ele está tentando aí, dê calabar, suí, tentar tirar você do foco, mas redobra a atenção, eu quero ser boca de Deus para a tua vida, o Senhor manda dizer para você, não perca a tua razão, tem circunstância aí, você que chegou nessa live, tem circunstância que você está enfrentando, e o inimigo, ele quer que você perca a tua razão, ele quer que você perca o teu equilíbrio, sabe por quê? Ele quer que você perca o teu equilíbrio, para que a bênção de Deus não chegue na sua vida, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, não caia nessa maracutaia, nessa armadilha que o diabo está armando, para tentar te envergonhar, o Senhor manda dizer para alguém aqui, ele diz assim para alguém, oh, escuta, aleluia, isso daí, o inimigo quer armar um laço, ele quer armar uma confusão, você está entendendo? o adversário da tua alma, ele quer armar uma confusão, ele está armando, e Deus me trouxe aqui para profetizar, vigica, porque grande vai ser o que Deus vai fazer, grande vai ser, o mover, o trabalhar do Espírito Santo, relebrove sobre onde cala a sura e me de ouva sai, porque o Senhor dos Exércitos, ele está na frente da peleja e da guerra, olha para cá, conte as horas do relógio, o que é isso pastor Diego, isso mesmo, você que está entrando aí, aquilo que está pendente sobre a tua vida, aquilo que está pendente sobre a tua vida, estou eu soltando hoje, você crê nessa palavra profética, está soltando hoje, Deus vai sobre cala a sai, porque Deus está dizendo, estou eu entrando na guerra, aquilo, olha, eu vou dizer algo da parte de Deus, para você que está entrando aí, o inimigo está tentando, bloquear suas bênçãos, materiais, as suas bênçãos espirituais, mas Deus me trouxe aqui, para profetizar na vida de alguém, que se tu creus, chinabra sobre cala a sai, Deus está soltando agora, toda obra contesta, daquilo que se levantou, meu Deus, toda infelicidade, Deus está aprendendo, o Senhor está dizendo aqui, meu Deus, Deus está cortando o desgosto, a lágrima que ia descer do olho de alguém, o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que quebro hoje, da vacina, e tu vai saber que Deus é notícia de vitória, olha para cá, o Senhor está dizendo, não se dobre esta prova, não se anda o que você está passando, porque o Senhor manda dizer para você, eleva a sorte, me cala a sai, Deus está dizendo, não baixa a guarda para Satanás, Deus está dizendo, Deus está dizendo que emocionais, emoções que estão sendo abaladas, o gente está com o emocional abalado, e Deus está dizendo, estou eu quebrando, estou eu desfazendo, as forças contrárias do adversário, os outros estão entrando hoje, alguém entrou aqui nessa live, olha para cá, você entrou aqui nessa live, pedindo uma resposta da parte de Deus, e o Senhor diz assim, te aquieta o teu coração, deva a sobra, porque Deus está colocando por teu, que não presta, Deus está mandando embora a prova, está mandando embora a dificuldade, grande é o, aleluia, grande é o que o Espírito de Deus, vai fazer e tu vai ver, e Deus manda dizer para alguém, o que é por direito virá na, palma das tuas mãos, você recebe essa palavra profética, então se você recebe essa palavra profética, digita, eu creio, eu recebo, eu vou lhe dizer algo de Deus, de você que entrou aí, escuta, o que é por direito, virá na palma das tuas mãos, reiva sobre, escuta, olha para cá, assim diz o Senhor dos Exércitos, nada vai tirar aquilo que Deus te deu, te colocou, está para chegar, uma grande surpresa da parte de Deus, estáis, devassais, para chegar algo da parte do Senhor, e alguém pergunta, mas pastor Diego, como que pode algo de bom acontecer, numa crise dessa, numa pandemia dessa, no sofrimento desse, Deus manda dizer para você, quieta, porque ele vai abrir porta, por dentro de porta preferida, não tem parede, você vai se surpreender, com o que Deus vai fazer, eu estou sentindo uma graça maravilhosa, o Senhor manda dizer para alguém, que entrou aqui, e devassebre calassai, prepara, porque alguém ainda, esta semana, escuta, você que entrou nesta live, alguém ainda, esta semana, vai cantar o hino da vitória, você crê nessa palavra profética, então digita aí, eu vou cantar o louvor da vitória, o Senhor está dizendo, ainda tu vai cantar, tu vai engrandecer o nome do grande, nesse lugar, porque Deus está movendo os céus em terra e inferno, para te abençoar neste lugar, em varamanda sobre calassai, volta para dar testemunho, volta, porque você vai votar, você vai receber a vitória prometida, Deus está quebrando agora, todo decreto do inferno inimigo, olha o que o Espírito de Deus está falando aqui, tem alguém que está me assistindo, retobe atenção, larga o que você está fazendo, dê ouvido a voz do Espírito Santo, tem alguém que está aqui, a tua mente está tão turbada, neste dia de hoje, a tua mente está tão bagunçada, que você não consegue organizar, mas sabe por que isso? É o inimigo querendo deixar você louco, louca, ai, manabre a cor, manabre a sumar poder no sangue de Jesus, eu vejo como se correntes estivessem quebrando, estivessem não, quebrando, está assim ó, despedaçando, Deus, estará despedaçar agora toda a corrente do inferno, Deus está quebrando agora, entrar, ai, mandou, biassubre, andará biassai, alguém vai sentir diferença, e tu vai dizer, meu Deus, como é que eu estava pensando isso? O senhor está dizendo, eu sou mudança de pensamento na terra, meu Deus, que é isso, Jeová, estou eu mudando o pensamento de alguém que entrou aqui, porque o inimigo só está colocando coisa negativa, coisas que não existem, mas Deus me trouxe aqui para dizer, grande é o que eu vou fazer, levar a suria, a partir de agora, tu vai ver as coisas, de uma outra forma, tu vai andar nesse lugar aí mulher, é, recebe essa palavra profeta, tu vai andar, tu vai para lá e para cá, e vai ser quanto pensamento, porque Deus está te dando saúde, saúde mental, psicológica e emocional, tudo que está bagunçado, Deus está pôndo por terra agora, e o senhor está dizendo, eu estou colocando em ordem a casa, estou eu limpando, você somente glorifica o meu nome, tem gente que entrou aqui e não está entendendo, é você que pediu resposta, tem coisas que está tão bagunçado, bagunçado, e diz o senhor, a quieta, porque isso que está surgindo agora, no teu presente, amanhã tu vai entender, vai servir de bênção, de vitória para a tua vida, você vai agradecer o grande, o que Deus está fazendo na tua vida, tu vai entender, e algumas coisas aí dentro da tua casa, viu mulher de Deus, sabe porque está acontecendo, porque Deus vai trazer mudança, para alguém que está dentro do teu lar, você vai agradecer, eu estou pregando aqui, que o Espírito Santo está falando, diga, que eu estou jogando por terra, a obra de macumba, estou eu quebrando a obra da feitiçaria, lava-súria, estou eu curando de câncer, alguém está aqui, com problema do teu estômago, com o teu problema nessa região da barriga, que o Senhor está dizendo, eu só curra, olha para cá, não deixe o adversário da tua alma, roubar a tua fé, não deixe a Satanás roubar a tua alegria, o Senhor está dizendo para alguém aqui, não deixe o inimigo, não deixe o inimigo tomar esta alegria, que o Senhor está te dando, porque o adversário quer roubar a fé de alguém, e Deus está chamando a atenção, não deixe, não deixe, não deixe, porque o Senhor está dizendo, o que eu vou fazer, alguém aqui está desacreditado, está desacreditado, está desacreditado, o Senhor diz assim para você, tome posse na tua casa, tome posse, porque agora parece que acontece nada, mas diz o Senhor, estou eu levantando onde a tua alma, estou eu aumentando a tua fé, se você crer nessa palavra profética, digita aí, Deus está aumentando a minha fé, Deus está aumentando a minha alegria, Deus está aumentando, e quando Deus aumenta a fé, sabe o que Ele está te dando? Credibilidade por aquilo que Ele vai fazer, porque aquilo que Ele vai fazer, nem você vai acreditar, porque vai ser lindo, vai ser glorioso, e Deus me trouxe aqui para dizer essas poucas palavras, e Ele manda dizer para alguém aqui, que eu estou eu arrancando hoje o impedimento, e você crê nisso, vai dando glória a Deus, aí vai digitando o impedimento, já salta a minha vida, declara isso nos comentários, Deus já arrancou o impedimento, desde a tua casa, eu não sei qual é o impedimento, que está fazendo você sofrer mulher, você que está me assistindo, eu não sei qual é o impedimento, que o inimigo está literalmente, tentando te abater, mas o Senhor manda dizer para você, se tu crer hoje, tu vai ter sinal de alegria nesse lugar, coloca a mão sobre a enfermidade aí agora, coloca a mão sobre a enfermidade agora, se você não tem enfermidade, quer um problema, seja resolvido, coloca a mão no coração, e coloca a mão sobre a tua cabeça, eu vou orar nesse momento, e diga para Deus, aonde é que você quer que o Senhor ele vá, e entra com a grande providência, Isaías 43,13, e ainda que houvesse dia, o Senhor é, e não é quem possa escapar das suas mãos, operando Deus, quem impedirá, oremos a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Senhor, perdoa pelas nossas salas, nossos pecados, Senhor, o Senhor tem falado com a tua igreja, com os teus filhos, com o teu povo, que está aqui me assistindo, Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, cobre-me com o teu sangue, acampo os teus anjos em minha volta, e eu quero apresentar esta vida agora, que está digitando teu problema, que está colocando a mão sobre a enfermidade, eu digo agora, porque o meu Deus falou comigo, que o Senhor está curando agora, vai sair do nódulo câncer, AIDS, miomas, sai desta vida agora, esta obra de macumba, que esta pessoa comeu, esse demônio, que tem ensolado esta vida, essa enfermidade que está no estômago, no esôfago, essa enfermidade que está nos rins, no sangue, nos ossos, nos dedos, na carne, na pele, no fico da bexiga, nos olhos, todo este caroço, Deus me revela o caroço aqui agora, e este caroço vai estourar, na arabacanda, arabia súbia, em nome de Jesus, coloca a mão sobre este caroço agora, vai sair agora todo o pus satânico, sai desta vida agora, eu te dou uma ordem no nome de Jesus, porque em meu nome expulsarão os demônios, Pai exalta o teu nome, glorifica o teu nome, vai saindo paralisia, vai saindo aflição, depressão, símbolo de um pânico, doença, vai queimando agora Deus, vai desfazendo, vai quebrando o ar, cortando a lança, queimando o carro no fogo, toda a enfermidade, toda a perturbação, todo o levante, todo o devorador, contador, brigador, locusta, sai do abro das trevas, sai do nome de Jesus, e que todo o mal que for expulso, vai para as profundezas, não me tomar, sai, em nome de Jesus, abençoa esta casa Senhor, abençoa este lá, entrada, saída, aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão precisando de uma oração, aqueles meu Pai, que está lá na UTI, no hospital, nas fazendas, no sítio, acamado, não pode receber uma oração, mas tu pode o encontro de cada vida, Espírito Santo, tu pode o encontro de cada alma, meu Deus, levanta cada um ao Senhor, leva a bênção, quebra, todo o Espírito, está sendo demônio do engano, dá abraço, Deus está mandando embora, um demônio do engano, há um Espírito do engano, dentro da casa de alguém, Satanás está enganando, manipulando, Deus está quebrando agora, recebe libertação, vomita esta obra de Macuba, em nome de Jesus, seja liberto deste caroço, deste nódulo, seja liberto desta enfermidade, seja liberto agora, em nome de Jesus, recebe a tua bênção, recebe a tua graça, no nome de Jesus, que vem do trono de Deus, e a honra é dele, a glória é dele, o poderio é dele, e você digita glórias a Deus, obrigado Jesus, Pai, abençoa aqueles, ó Deus, aonde esta live entrar, que seja a tua mão entrando, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito, sempre de Deus, recebe a tua vitória, compartilhe, mande para alguém, amém, você que recebeu uma cura, tira foto, manda para mim, manda para mim, no particular, amém, manda para mim, nas mídias sociais, compartilhe, envie para alguém, tem muita gente, precisando ouvir Deus falar, não deixa só com você não, compartilhe este vídeo, tá bom, com muitas pessoas, que alguém que você sabe, que está precisando de oração, mande para alguém, porque tem muitas vidas, que vão ser alcançadas, para a honra, e para a glória, do nome do Senhor Jesus, amém, estamos no monte, eu acabei de sair do monte, entrei dentro do carro, do carro, para gravar essa live, para a honra, e para a glória, do nome do Senhor Jesus, você que está compartilhando, estou orando pela tua vida, amém, deixa o seu joinha, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, amém, que Deus abençoe, lembrando vocês gente, toma cuidado com pessoas, que estão reprisando as minhas lives, amém, tome muito cuidado, são pessoas, uma quadrilha, que coloca número de WhatsApp, e pede dinheiro em meu nome, lá no WhatsApp, tá, vocês me conhecem há cinco anos, vocês viu, que nunca eu faço isso, nunca pedi dinheiro para ninguém, nunca coloquei número de conta para ninguém, então eu peço para vocês, você que já foi enganado, tá sendo enganado, gente, toma cuidado, amém, denuncie que Deus abençoe, as autoridades já estão tomando as providências cabíveis, Deus abençoe sua casa, a sua família, e a sua história, em nome de Deus.